O Peúro, o Peúro, Capulona que exatou, O capas, o capas. O Peúro, o Peúro, O Poes, o Saranjá que arruxem. O Peúro, o Peúro, O Peúro, o Peúro, Capulona que exatou, O cará, o cará, o cará. O Peúro, o Peúro, O Poes, o Saranjá que arruxem. O Peúro, 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 o Saranjá que arruxem. O Saranjá que arruxem. O Peúro, o Saranjá que arruxem. O Peúro, o Saranjá que arruxem. 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 Amém.